A adesão ao bolsonarismo foi para nos tirar do poder, porque nós íamos ganhar a eleição de 18. Se a Dilma governasse até o final do governo dela, e o Lula sendo um candidato de 18, nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 18 com tudo o que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. Pode, não há como fazer contra. Na história você não pode. Mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, impedir-se isso. Ou erros lógicos, como foi a facada Bolsonaro. 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 Aí, como foi a decisão do Fachin, as coisas imprevisíveis na política. A adesão ao bolsonarismo foi para nos tirar do poder, porque nós íamos ganhar a eleição de 18. Se a Dilma governasse até o final do governo dela, e o Lula sendo um candidato de 18, nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 18 com tudo o que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. Pode, pode. Não há como fazer contra. Na história você não pode. Mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, impedir-se isso. Ou erros lógicos, como foi a facada Bolsonaro. Como foi a decisão do Fachin, as coisas imprevisíveis na política. A adesão ao bolsonarismo foi para nos tirar do poder, porque nós íamos ganhar a eleição de 18. Se a Dilma governasse até o final do governo dela, e o Lula sendo um candidato de 18, nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 18 com tudo o que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. Pode, pode. Não há como fazer contra. Na história você não pode. Mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, impedir-se isso. Ou erros nossos, como foi a facada Bolsonaro. Como foi a decisão do Fachin, as coisas imprevisíveis na política. O que foi a decisão do Fachin, 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 o que foi a decisão do Fachin.